Minutos de Sabedoria Número 275 Mantenha-se calmo e sereno. Confie na força cósmica que enche todo o universo, inclusive sua própria pessoa. Focalize sua confiança em Deus que habita dentro de você e dentro de todas as criaturas. Liberte-se do medo. Caminhe com segurança e procure ouvir as palavras de orientação ditadas no mais profundo do seu coração. Porque Deus habita dentro de você. Amém.